Música Olá senhoras e senhores, está no ar o Opinião Livre aqui no canal 20, hoje direto do Iguatemi, onde acontece a Casa Decor 2010. Um bonito evento, fique conosco! O Opinião Livre está agora no stand da D-Línea e Porto Móveis, que na verdade hoje a D-Línea é um lançamento, né Everton? É uma novidade aqui para os clientes dessa Casa Decor Iguatemi. É um prazer tê-lo no programa, Everton. É um prazer é meu, Gabriela. Aqui no... escolhemos a Casa Decor 2010, em Iguatemi, para promover o lançamento da nossa marca, da Grif D-Línea Móveis, aqui em Porto Alegre. Já contamos hoje com duas lojas Porto Móveis e três lojas D-Línea. Como é que funcionou todo agora, esse lançamento? Na verdade a D-Línea é uma combinação de fornecedores de altíssima qualidade, como a empresa sempre buscou ter, aos quais a gente insere a nossa marca e vende o produto como sendo um produto D-Línea. Um produto de um fornecedor terceiro, mas com a nossa marca. E a Porto Móveis já está há mais de 20 anos no mercado, né? Então tem bastante credibilidade. A Porto Móveis é a matriz, na verdade, né? Começou há mais de 20 anos no mercado Porto Alegrense, com foco em móveis planejados e também em móveis de linha pronta, estofados, salas de jantar. Então já tem bastante tempo aí de história, sim. Bom, as duas marcas têm muitas novidades aqui para mostrar hoje na Casa Decora. A gente vai mostrar um pouco para o telespectador. Tá certo, vamos lá, então. Bom, agora a gente está na sala, no Home Theater, e o Everton vai falar um pouco sobre esse conceito todo, né? Everton, está muito bonito esse ambiente. É, realmente. Esse aqui é um Home Theater que nós colocamos aqui em um sofá bastante confortável. É um home com linhas horizontais, que é uma coisa bastante moderna, e o nosso cliente tem pedido muito, né? Abusamos também um pouco da decoração nele, com nichos vazados, com iluminação. Usamos o que há de melhor, o que a linha de melhor oferece nele. E as cores também estão muito bonitas. Uma mistura de roxo com também animais, estampas de animais. Sim, estampas de grados ali, que é uma coisa que está bastante em voga hoje, né? Música Música Esse quarto infantil dá para aproveitar bastante espaço, né, Everton? É verdade. Nós usamos uma beliche com as camas fugindo um pouco do tradicional, né? Uma invertida em relação à outra. Fizemos um closet também, que tem um espaço interno bastante grande, né? Uma bancada de estudos também, para que a criança, enfim, que é adolescente, tenha também o seu espaço para estudos, né? Música São muitos os espaços aqui, esses ambientes bonitos aqui no estande de vocês, mas a cozinha é mais um destaque, né, Everton? Com certeza, acho que é um dos ambientes mais admirados e mais requisitados, assim, aqui da feira, né? E essa cozinha é uma cozinha bastante moderna, onde nós ousamos bastante, com cores, com os próprios puxadores, fizemos uma torre ali com micro-ondas, forno elétrico, ela está bastante elegante, né? Com as portas em espelho também, assim, nos articulados, ela está bastante bonita. Vamos deixar o contato de vocês? Até o dia 14 vocês ficam aqui, né? Mas o contato do telespectador? Claro, tem o telefone 3318-3506, que é da nossa matriz, lá da Porto Móveis, que fica na Avenida Ipiranga 7721. O site é portomóveis.com.br. E a Delínia agora? A Delínia, nós temos em três endereços, né? Nós temos na Avenida Ipiranga 7684, na Carlos Gomes, que ela vai ser reinaugurada em abril, ela está passando por uma reforma, próxima a Portasio Alves, e também temos na Benjamin Constant, uma loja Delínia. Excelente, cumprimentos pelo trabalho, parabéns aí pela feira. Obrigado. Eu converso agora com o supervisor comercial da Joap, o Fábio Queiroz. Como sempre participando de eventos de imóveis e tudo mais, né? Fábio, vocês sempre estão presentes. É, sempre. Na verdade, as feiras, o nosso principal meio de divulgação, o marketing principal nosso, através das feiras, né? Então a gente participa das principais feiras do país, na verdade, né? Como é que está a Joap agora? Ah, está ótimo, né? Verão é a nossa safra, na verdade, né? Então se vende bastante, né? A empresa vem num crescente bastante acentuado, né? As vendas estão bastante positivas, né? Nessa época do calorão aí vocês vão vender horrores, né? Quanto mais calor, mais se vende, né? Fala dos produtos, então. O que vocês têm para mostrar aqui para os clientes? Bom, na verdade, a gente está com parte da nossa linha aqui, nós temos oito produtos para climatização de ar, né? Com o mesmo princípio, né? Na verdade, é o vento somado com a água que faz baixar a queda da temperatura, na verdade, né? Então o que diferencia os produtos são a abrangência deles e a potência de cada um, né? Aqui o nosso principal produto é o 660, né? Ele tem uma abrangência em torno de 150 metros quadrados, né? E ele baixa a temperatura em até de 5 a 10 graus, na verdade, né? E de sensação térmica também, de 10 a 12 graus de sensação térmica, né? Esse é o diferencial. E o grande diferencial em relação ao ar-condicionado, digamos assim, é o consumo de energia, na verdade, né? A gente, comparando com um ar-condicionado, um split, a gente gasta em torno de 10% do consome no ar-condicionado. E aí o nicho que nós atacamos para o comércio, principalmente, né? Onde o consumo de energia acaba sendo um fator determinante para o comerciante decidir o que ele vai usar, na verdade. É aí que a Joap entra. Então, na verdade, a gente está numa escala... Tem o ventilador, que não climatiza, não baixa a temperatura. Na verdade, só troca o ar, na verdade, né? Nós climatizando, baixando a temperatura com o consumo baixo e o ar-condicionado, né? Então é um nicho que nós estamos atacando, na verdade. Joap Junior, que é um sucesso. Joap Junior é um sucesso, tem um ano de lançamento. É uma linha específica para residências, na verdade, né? A abrangência dele é menor, em torno de 10 a 15 metros quadrados, né? Mas com a mesma função e eficácia também, de queda de temperatura com baixo consumo de energia. E aqui nós temos diversas cores, na verdade, né? E... Design arrojado. Design arrojado. Já é uma evolução. É um produto que agora está com um nível de ruído mais baixo ainda. Nós já aprimoramos, né? O lançamento no ano passado tinha um nível um pouquinho acentuado. Aí o mercado pediu que se baixasse mais o nível de ruído. Até para usar em quarto, em residência, enfim, né? E aí aprimoramos, ele está com o nível de ruído mais baixo. E outra vantagem do Joap Junior, todos usam a linha Joap, na verdade, é sempre em cima da redução de consumo, né? Então, agora os consumidores estão usando o Joap associado com o ar-condicionado. Isso dá uma queda de consumo da energia em torno de 40%. Então é outro diferencial, né? Então, em alguns ambientes o pessoal usa o ar-condicionado e o Joap. Tanto o Junior como a linha comercial, né? Visando baixar a temperatura e principalmente baixar o consumo de energia, né? É uma inovação daqui do Brasil, né? É isso. É, nós somos os precursores, na verdade. A patente é nossa, né? Nós criamos o produto, a empresa criou. O Joap já tem... A empresa tem 16 anos, o Joap, cerca de 8 anos, na verdade, né? E tem alguns genéricos no mercado, mas nós somos os líderes, na verdade, né? Pioneiros, então. Os pioneiros e os líderes de venda. E o mercado exterior, como é que funciona? Vocês já começaram a expandir? A gente exporta para mais de 19 países, na verdade. Tem um setor específico de exportação, né? E também a gente divulga bastante em feiras e, através das feiras, se concretizam os negócios, né? Mas já são 19 países com o Joap. O último que nós fechamos agora foi o Chile. Aí nós estávamos até climatizando a estação de trens urbidos, de metrô do Chile, na verdade, né? E agora com esses percalços que tivemos no Chile, ele deu uma segurada. Mas está tudo encaminhado, né? Então, a linha de comércio também está bem acentuada, é bem importante para nós. Rábio, cumprimentos pelo trabalho. Uma boa feira para você. Eu que agradeço. Um abraço. Estamos à disposição, então.